Música Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito de Faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna Permite que os bons Espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento Tu, que tão caro me eras nesse mundo, escuta a minha voz Que te chama para te oferecer novo penhor da minha feição Permitiu Deus que te libertasses antes de mim E eu disso não me poderia queixar sem egoísmo Por quanto for a querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso No qual me precedeste Sei que é apenas temporária a nossa separação E que por mais longa que me possa parecer a sua duração Nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejato instante E me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno Ó, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós Mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas De que podes estar aqui ao meu lado A me ver e ouvir como outrora Se não ainda melhor do que outrora De que não me esqueces do mesmo modo que eu te não esqueço De que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam E que o Teu sempre me acompanha e ampara Que a paz do Senhor seja contigo Assim seja